Fala galera do YouTube, beleza? Então hoje eu vou mostrar para vocês a montagem de um quadro que foi comprado no AliExpress é um quadro de carbono, full suspension, também vou deixar na descrição dos vídeos todos os cards dos vídeos anteriores porque essa bike já foi montada, desmontei a pedido do cliente para fazer uma pintura, ficou bacana demais e também vou deixar o link das peças e do quadro na descrição do vídeo, então bora comigo então turma, como vocês podem ver, acabei de receber o quadro aqui, o trabalho do cara é excelente é um branco perolizado, isso aqui é ele que faz, não tinha nada disso, vou mostrar para vocês no detalhe dá para ver o brilhinho, na suspensão ele fez um trabalho aqui muito bom, eu gostei esse adesivo aqui era vermelho, como não ia ficar nada a ver com a bicicleta, ele colocou esse cinza inclusive ficou melhor que o original, para falar a verdade, porque o original tem um relevozinho que é um adesivo também, inclusive ele deixou aqui esse adesivo, o original né, e colocou esse aqui no lugar do vermelho colocou não, ele fez uma pintura né, a arte na pintura mesmo aí, ficou excelente, ele deixa todo detalhe original da suspensão né com as especificações e informações original né, ele pintou também aqui os cubos né, para quem acompanhou o vídeo de desmontagem vamos desembalar o cubo, para vermos como ficou né é um cuze, o cubo, não, cuze não, é o da Vezan, que é rodas Everest as molas do cubo estão reforçadas, ele pronto, dá para vocês verem por aqui, pelos furos dos parafusos vamos ver lá, a cor que era o cubo antes, certo, agora está tudo pretinho vamos ver o outro, aqui é os detalhes do guidão ali, ele pintou também do mesmo estilo aqui é a tampinha de cima ali do guidão, aqui é o cubo dianteiro vou abrir aqui também com vocês um preto fosco aqui tem a junção da balança, o movimento né, aquelas as articulações que era preta e agora estão no branco perorizado também né, muito linda por sinal, ó, excelente trabalho galera dá uma boa lubrificada aqui nos rolamentos aqui a outra parte por mais aqui dentro, é só as partes de acabamento do quadro as borrachas de proteção que eu acredito que o cliente vai colocar outra, não vai ser mais essa e aí agora vou começar a montar a bicicleta então galera, agora eu vou começar a montar aqui a balança da bicicleta né eu vou ter que pegar ali todas as os links pra fazer essa montagem de forma mais exata possível e começar a fazer a montagem do quadro então galera, eu tô aqui com todas as partes pra fazer a montagem né o choque cancheira as os espaçadores né que são esses essas roelinhas de alumínio os parafusos vou começar a fazer a montagem né fazer uma limpeza breve no choque como ele não foi usado muito tempo ainda não tá precisando de manutenção certo fazer uma limpeza aqui por fora que se vocês observarem ó pegou uma sujeirazinha aqui também dá pra mostrar né quando ele tá no lugar nem todo mundo consegue limpá-lo corretamente então fazer a limpeza os parafusos também pegou um pouco de oxidação a gente vai fazer essa limpeza e começar a montagem aqui fazer a lubrificação do rolamento também eu tô fazendo a limpeza aqui galera se vocês observarem ó esses cantinhos aqui ó sempre em junta aí não é rolamento mas é terra ali no cantinho né então tem que ser feita uma limpeza bem específica pra que faça a maior proteção possível do equipamento com isso você vai vendo aumenta muito a vida útil ó nessa daqui eu já fiz a mesma coisa essa graxinha verde aqui já foi o que eu coloquei certo a gancheira ela já é acoplada juntamente com a porca do eixo passante que é do eixo bust fazer a limpeza aqui desse parafuso e também também vou fazer uma lubrificação nele a lubrificação pra deixar mais o máximo de proteção possível não tem vestígio de areia por isso não vou bater o desengraxante que nem um jato que nem um jato de ar certo se tivesse algum vestígio de areia eu iria fazer isso pra manter o máximo possível da limpeza e lubrificação então aqui nesse caso eu vou só fazer a limpeza superficial e completar a graxa certo o mesmo serviço feito no outro pra gente começar a colocar a procurar colocar as coisas cada uma no seu devido lugar eu vejo a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay I move on each and every day the past is where it stays way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright and for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay I move on each and every day the past is where it stays way back a year ago it stays nice guys it stays nice nice E aí 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 Estou colocando os cabos no lugar, tá? E anteriormente eu tinha colocado a proteção aqui dos cabos de... Pedaços de câmara de ar Já que não é fácil aqui pra nós Colocar... Encontrar aquelas mangueirinhas Mas dessa vez, ó O proprietário comprou uns Soro de estilingue Soro de... Eu acho que é o mesmo soro, né? Ó Soro de estilingue E aí a gente... Ele... Abriu De fora a fora Já trouxe assim aberto Aí eu já estou envolvendo todo o conduíte Já estou envolvendo assent reluctá-se Só com um tempo Certo Me da balla, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer Rise and the song to the highest hitter Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes And I'll never be the same Cause that's what it takes And I'll never be the same E o ponto principal, ele está bem faceado Colado, sem forçar, sem nada Com o quadro, a caixa do centro E agora O próximo passo, depois que eu colocar os conduites Vai ser colocar a suspensão no lugar Beleza? Agora eu vou fazer Recolocar O cabo do freio A mangueira Tem que ser embutida Passar por aqui E sair aqui em cima Já vai Prestando atenção porque Se você, caso for montar Caso você seja um mecânico Ou esteja aí nesse caminho Se tornar um Você não pode colocar jamais Suspensão, caixa de direção no lugar Antes de colocar Todos os cabos Já passei aqui o Da marcha Agora eu vou passar a mangueira de freio Tá? A gente começa por aqui E ele vai sair Aqui Vai passar aqui por baixo E saindo aqui em cima Certo? E esse A mangueira também Vai ser revestida Com um soro Soro de estilingue Vou introduzi-lo aqui Tem um furinho Aqui E ele vai sair aqui embaixo Ó Tá vendo? Aqui embaixo Você já vai precisar Eu vou precisar utilizar logo Pra não ter que refazer o serviço Num terminal como esse Ele é introduzido aqui embaixo Que é pra deixar somente A conta da mangueira E do conduíto Note que aqui Ó Esse terminalzinho Ele vai aqui Encaixado aqui dentro É o que vai dar o acabamento Certo? Então ele vai aqui dentro Antes de colocar A mangueira Que ela não vai ter emenda aqui Aí vai ter Que passar ela Na mangueira Isso daqui Aqui E aí eu vou introduzir A mangueira lá pra dentro E aí Já vou começar a introduzir também O soro, né? A mangueira de borracha Pra poder Fazer a proteção E não deixar fazendo barulho Nem Aqueles arunhões que O carbono Consegue fazer um eco Né? Como esse de carro Vai ser por carro Aí eu vou conseguir passar Tranquilamente assim Ó Certo? Eu vou passar os dois Né? E aí ele vem por aqui Assim, ó E ele vai se encaixar aqui dentro Esse terminal Beleza? Esse parafuso Ele vem pra parte de baixo Que a rosca é atravessada aqui Tá? Aqui eu vou cortar esse soro Que ele já tá Todo estendido Até lá em cima E nessa outra parte Eu vou começar a colocar daqui Agora pra frente Aí Ela vai encaixar aqui Dentro desse Moldezinho aí Já Próprio pra ela Tá vendo? Já passei os dois Aí Aqui é o Mangueira de freio Que saiu aqui E aqui do outro lado É o Conduite Da marcha Aqui na frente Vai ter um mesmo Terminalzinho Daquele do Ali de baixo Tá? E aí ele fica Só a conta Dos dois Conduites Ou a mangueira E o conduíte Que nesse daqui Certo? Ó Já deixei mais ou menos O tamanho Já fiz a base Agora É Vou colocar o terminal E aí sim Eu posso colocar a suspensão Os acabamentos Galera Ó Certo? Do outro lado É um que tem capacidade Pra três Beleza? Mostrar pra vocês Aqui embaixo Ó Já coloquei Os terminaizinhos Aqui na verdade Os parafusos Né? É uma porcazinha Que entram aí Tranquilamente No freio Ó Terminal também daqui Do conduíte do freio Aqui embaixo Tô colocando Estes Acabamentos Aqui ó Eles ficam aqui Ó Aqui também Certo? Já coloquei Daqui Pode observar Que tem O terminalzinho É uma borrachinha Como essa Beleza? E assim a gente vai Seguindo De detalhe Por detalhe Daqui a pouco Ela tá pronta Então galera Agora eu vou colocar A suspensão No lugar Praçar uma grachinha Aqui Só pra fazer Facilitar o caminho De encaixe Para os rolamentos Os rolamentos Eu já lubrifiquei Aqui Ó Vem aqui E de cima Vem aqui Também Eles Se encaixam Com facilidade O espaço Também já é apropriado Pra isso Aqui eu venho Com a suspa Encaixo ela Vem essa Esse cone De pressão Aí vem com Esse acabamento Nossa Esse guidão É muito leve É leve demais Esse guidão A maioria Dessas peças De qualidade De carbono Eles são muito leves Agora O bom Aqui Esse Terminalzinho Ó Aqui é o xodó Do dono Da bike Tirar Essa tampinha Essa tampinha Aí É o chameu Do dono Da bike Dá um Pé aperto Aqui Que é pra ajustar Ó Esse acabamento Ele Ó Fica certinho Beleza Depois Depois vem Esse Terminalzinho Aqui É Um leão Com uma coroa Ele vai ser colocado Aqui Não sei Não sei Não adquiriu Mas É muito bonito Gostei Desse Designzinho E Ele tem Um certo apego A esse Terminalzinho Aqui Esse leãozinho Dele aí Agora Eu vou fazer A sangria Do freio Desse freio É muito Trabalhoso Pra fazer A sangria Aqui É trabalhoso Mas Requer Uma técnica E uma Uma paciência E atenção É Pois ele Trabalha Esse freio Dot Eles são Sangrado A vácuo Né Então Você tem Que ter Uma certa Técnica Pra não Não causar Nenhum Dano No equipamento Do cliente Né Então Galera Já Coloquei Aqui O pino Né Já Oliva Agora Eu vou fazer A sangria Sistema de sangria De óleo Dot É a vácuo Você tem Que ter Uma seringa Aqui E uma seringa Lá embaixo Fazendo É A sucção Né Do óleo Até que você Consiga deixar Ele funcionando Perfeitamente Foi cortado Aqui O tamanho De acordo A pedida E a Indicação Ou E o ideal Né Do Guidão E pra Não Deixar Nem Esteticamente Feio Nem Também Inadequado Né Pra Ele aqui Já dá Uma Dobrazinha Por conta Do Acabamento Então Não podia Cortar Um pouco Mais Curto Que é uma Mangueira Né Mas Mas Ele Tava Bem Maior Foi Cortado Em Torno De Uns Três Dedos Aqui Na Mangueira Lá Já Tá No Lugar Pra Deixar Mais Harmônico Né Agora Aqui Também O Conduite Vai Ficar Igual Aqui Vou Colocar Um Acabamento Zinho Pra Dar Mais Aquele Charme Né Já Fiz A Sangria Do Freio Agora Vou Colocar O Cabo De Câmbio No Lugar E Aí Vou Partir Para Rodas Esse Cabo Vai Ser Aproveitado Aqui É Inox E É Novo Tem Pouco Tempo De Uso Então O Cuidado Que Foi Até Eu Mesmo Coloquei Né O Cuidado Que Tem Que Ter Aqui No Terminal Do Cabo Né Se Amassar Demais Ele Não Vai Conseguir Introduzir De Novo Dentro Do Conduite Né Mas Nesse Caso Aqui Eu Conseguo Tranquilamente Então Vou Reutilizar O Mesmo Cabo Tá Deixa Apertar Aqui O Trocador A Alavanca Para Me Dar Uma Aderência Melhor De Trabalho Beleza Ela Vem Um Pouco Por Cima Tem Que Ficar Aqui Assim Para Colocar Um Organizador Aqui Um Terminalzinho E Ficar Mais Bonito Rapaz É Coisa Brava Aí Tá Difícil Tune ele vai lubrificando todo o cabo aqui e introduzindo para que ele vá lá para dentro totalmente lubrificado com isso vai facilitar o caminho dele durante todo esse pergunso pensar nisso também para o cabo não ficar cruzado aqui ele vem por cima aí já ia ficar cruzado e ia ficar um negócio esquisito não ia ficar harmônico e já ficar um negócio feio esteticamente o cabo já saiu lá do outro lado vai completar aqui para ver o tamanho também do conduíte se está adequado e aqui o tamanho tá bom vou colocar e o terminal na outra extremidade para testar é o tamanho tá tá bacana é isso aí vou colocar só o terminal aqui da outra extremidade do conduíte e aí a gente vai já colocar no câmbio para que ele possa e já ficar encaixadinho E aí armar aqui o sistema do queijo de lock essa travinha desse do do câmbio usar o certo E aí que a gente parte aqui para o o término do colocação do cabo beleza vou colocar um pouco mais aqui o parafuso essa etapa tá concluída e agora eu vou colocar só as manópolas no lugar mas só vou colocar também depois de montada né porque aí tem questão e a gente faz precisar fazer alguma limpeza não envolver a manópolis certo agora o próximo passo é partir para o vou deixar o pé de vela no lugar e aí vou começar a montagem das rodas né vou colocar o freio logo aqui o freio dianteiro já vai deixando tudo no lugar certinho para deixar só faltando mesmo as rodas e para ser posta no lugar e beleza galera tá um pouco apertado não se pode tá apertado assim vou abrir a manete um pouquinho aqui com com uma chave de fenda aqui fazer uma alavanca aqui tá entrando muito justo certo para que ela entre mais maleável ao local não pode forçar muito porque a ilumina você pode quebrá-lo facilmente se não tiver cuidado meu guidão de carbono se você entra com ele muito apertado também já complica então você tem que ter uma uma certa habilidade e sensibilidade se não vai complicar vocês observaram também a maioria dessas bikes novas de médio porte para frente elas já vem com uma torre porque o eixo o eixo não o rotor né o disco dianteiro ele é maior do que o traseiro se vocês observarem né então ela já vem com uma certa torre e se caso você queira colocar também na sua bike tem que ter essa essas torres também não é uma adaptação é uma adequação nesse caso não é um negócio que é adaptado é um negócio e a próprio adequação ao seu modo de configuração da bike pronto aqui ele já está no lugar basicamente aí está pronto a diferença aí agora vai ser o ajuste quando a roda estiver no lugar a torre que eu falo é essa está vendo tem de diversos modelos e para os tamanhos de rotores diferentes que são discos de 140 160 que é o que é mais usado esses 180 também é um dos mais usados nas dianteiras e tem 203 e eu acho que ainda tem maior então dependendo da modalidade do seu gosto os mais usados e o que eu acho mais bonito são esses 160 na traseira e 180 na dianteira que agora vai ser colocado uma presilha aqui ele fica né as mais novas dessas ela é tem uma presilha mais aqui em cima que é para o cabo passar por fora né aí o cabo vem por aqui para poder ir lá para para a dianteira é o modo correto mas esse ele só tem essa presilha aqui não tem como fazer essa curva e também a mangueira é curta está mais curta senão a gente também conseguiria fazer então está aí galera o quadro a montagem está pronta pé de vela aqui acabei de colocar no lugar é um dub design é um NX o câmbio é um GX foi de quando ele começaram a dar defeito esses câmbios eles estavam mandando o NX antes de mesmo você comprando o kit NX eles mandavam o câmbio GX agora eles não mandam mais é claro que eles já corrigiram o problema do câmbio NX e o SX que tinham antes agora cada cálculo é um cada qual as manetes todas no lugar a bike está montada faltando o selinho e as rodas agora fazer regulagem então galera já estou aqui no processo de montagem das rodas onde eu vou começar a fazer a enraiação e terminar de montar a bike está faltando obviamente isso e as regulagens depois que isso aqui estiver no lugar então o processo está aqui com os raios os nipples que as cabecinhas dos raios estão est inner Richmond sortir estamos am 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 Oh, I've got to have it. I ain't even playing. Got it.